Aí galera do canal, estamos com mais uma pescaria, hoje nós vamos aí no barquinho do Nano Diz que está dando bike bastante siri, a gente vai ver agora não? Com certeza Sem enrolação, bora lá Bora Raul Olha gente, o barco está aqui, já está em cima, a gente joga ele para baixo, se não Não vai dar certo Bora lá, bora Raul Bora, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá menina E o barco está echado a bora lá E o barco está echado a bora lá E os barco estão absolutamente adicionados Seguiu já Seguiu já Saindo Seguiu já Seguiu já Pegou Seguiu já Não dá Não dá A gente tem que pegar aqui pra lá, vai lá. Aí, eu tenho que mostrar os negros. Não, não. Só bem, só bem, só bem. Pedra ali, pedra alta aí, só. Aqui é um lugar onde eu posso utilizar. É lá daí? Bota a caixa lá. Viu? Tira esse aqui lá. A bolava o pé lá bem perto. Posso organizar logo aí como é que vai ser. Tem que ficar onde? E ficar pronto. Tem que ficar num lugar bom pra eu jogar até rápido. É no meio aqui. Controla esse aqui. Agora vai dar certo, gente. Vamos logo lá pra... Vai lá descer aí. Segura pra cá. Esse monte de coisa aqui. Por quê? Tira tudo dentro da caixa. Tira tudo dentro da caixa. Bota aí num cantinho. Vai lá. Vai lá. Vai aqui. Pega logo um do Baide aqui, bora. Tem coragem. Pera aí, Pate. Pera aí, Pate. Baide me chama. Cadê o bicho que foi secão aqui? Tem uma aí. Tem uma aí, olha aí. Cadê o outro? Cadê o outro, Pate? Olha, a primeira tarrafeada de hoje bota direto aí pra ver se... Gente, aí tá indo a ação comprando peixe. Comprando peixe. Nesses tempos tá dando muita açoia e muito feri. Joguei. Joguei meio sem jeito, por isso que ela não abriu toda. É muito fundo, olha. Ela ainda tá abaixando. Não rema não que a tarrafe vai puxar ele. Pra puxar cada um. É o ferido. Tem que deixar a tarra pra fechar, senão... O peixe sai todinho. Rema pra frente aí, rema pra frente. Jogar embarcado. É assim porque... Como a tarrafe é muito pesada... Ao invés dela fechar, não. Ela puxa o barco. Aproveitar que eles tão remando, ó. Tem que puxar rápido. Nem rema se ela nem fechar toda. Porque se tiver peixe... E levantar se ela fechar, o peixe sai, ó. Já veio um aqui, ó. É um tibiro. Tibiro filhote, gente. Só o tibiro, ó. O sirizou, hein. Aí, ó. E o sirizou quase que... O sirizou engatado na pontinha da presa aí, gente. Quase que saiu. Só que grandão. Agora, gente, quem não conhece esse peixe aqui... Bora remar pra nós subir. Quem não... E o tibiro também vem pra lá em foto. Deixa eu ver. Ó, quem não conhece esse peixe aqui é o tibiro. Esse peixe aqui, ele tem esses esporão, gente. Aqui, ó. Tem uma toxina tão forte... Que a vez chega a ser pior do que bagre. Que deixa a pessoa com febre. Quando dá muito no garapé tem que tomar muito cuidado. Agora ele é grande e eu gosto mais dele seco. É uma delícia. Mas eu vou ver que ela tava bom do meu lado topar. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tá bom. Aí, galera. Decide descer. Porque a Maria tá puxando muito. Já que a canoa é um pouco ruim de remo. Se rima pra frente, ela tá indo pra trás. Aí eu vou puxando ela. Aí eu vou tomar lemaz pass. Um.. um... 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 um.. Gente, é um tico e teco, é pra ali, senhor. É resultado da curva, não. Mas é o que nós estamos morando aí. Vamos ver que é nada mais rápido? Está fraco. Segura só a cordinha, pô. Aí, gente, corre a minha luz. Perdoe. Devagar. Não foi pé aqui, não. E aí, João? Está batendo? Está batendo. Ixi, pô. Por isso que eu te digo, cuidado. Quase aqui, ó. Coloca a mão no bike. Baixa aí, baixa aí. Não, 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 não. Baixa aí. Por isso que eu... Olha o bike na tua mão. Olha o bike, caramba. Esse menino tem que aprender muito. Tu baixa a rede aqui, pô. Eu te digo, quando for puxar, tem que sair devagarzinho. Porque esses bichos, eles subir, meter a mão já é. Olha, gente, o primeiro bike de hoje. Não é dos maiores, né? Mas... Tudo serve. Isso. Pescaria. Não é muito fácil, não. Tá bom. Bora, bora tarrapear. Sobe aí. Espera aí que eu vou afirmar o lado daqui e tu sobe. Espera aí. Pescaria. Não é muito fácil, não. Bora, bora tarrapear. Espera aí que eu vou afirmar o lado daqui e tu sobe. O primeiro de muitos que viram, ó. Vai lá, pai. Deixa eu afirmar. Vai lá. Vai lá. Eu subi. Vai. Sobe. Se eu conseguir... Se eu conseguir... Se eu conseguir... Se eu segurando aqui... Subiu. Tá no piquinho agora, né? Foga a tapa pra trás do teu. Fica aqui embaixo e... Fica na trás dela aqui. Fica bem que eles estão aqui. Boto da bela aqui. Ponto de lado alto. Ponto de lado alto. É. É que trava? Porque tem aqui. Mandos. Mãe dinheirão. Fica aqui. Fica aí. Ela está demorando Ela está descendo Agora que é para ele descer É raso, tá? É raso de peixe Não vai desistir, não Quero laçar é todo E aí? Está engatado Porque a tampa está para cima dela É, vai um toco muito monstro Um toco muito gigante Gente, é raso de gato no toco Qualquer pescador ficaria triste Porque ele tem que pergulhar Mas eu imagino logo um monte de bag É, agora esse salto daí foi bonito Espera e bag meu Esse vier dois é o meu e o do Raul Porque foi ele que remou bonito Espera aí Eu tive que ver um toco de dois metros É, agora um toco grande É um pedacinho de raiz De seribeiro É um toco muito gigante Olha, peixe no fundo O toco é pequeno Mas tá fundo o país desganha Não vem peixe não Vem bag Fundo, viu? É doido, engemou o ouvido Doeu E aí? Virando Um monte de peixe nem bom Mas faz nada Doido Eu puxei isso aqui quase Eu não cabo no braço Pesada, pô Peraí de pavar Tô usando ela pra tu tá usando ela Tô usando ainda, ó Tô comendo aqui Segura a corda aí Segura a corda aí Vai remar, viu Você tem que pro lado de lá Prepara aí, Raul Vai, Raul Como é que... Esses agidos... Tô falando Tudo doido Esses caras vão me matar Esses caras querem a minha morte puxar de pão Eu digo que é o peixe Eu digo soltar a rede A rede engatada no barco Engatou, acho, no mesmo lugar Aquela hora Vai puxando, vai puxando Fica em cima dela Devagar E vai lá pra não rasgar ela Tá engatada Deixa eu ver a ponta dela Essa pontinha aqui Peraí A ponta da rede não é baixa não Olha aí, ó Não tá nem um castelo aqui Tá, tá engatada Tá engatada Tá engatada Sondau O que você acha foi esse, meu? Vai Guri Buda Fez uma coisa com os pão? Fez... Não Se não for Guri Buda Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei Não é pra beirada nenhuma Eu não... Olha aí, gente Olha aí, Galaxi Isso é R$ 2,00 a rede Olha aí Olha aí Olha aí Olha isso Bote aí, bote por aí Bote Esse daí, foi doido Não sei o que é isso daí O que significa? Aqui vem só dois peixes É mesmo, Patrick Será? O nosso pregão foi uma tartaruga O Patrick surtou R$ 2,00 mais rico Segure aí, Patrick Deixa eu ver aqui Se não Najlatou Se tiver engatado, tem que desengatado. Eita, tá batendo, ó. É um bairro. Tá engatado, tá engatado. Vem pra cá, batendo. Ó o... Ó o coisa aí. Comer um pouquinho. O gajo. Ó o braço. Já tô com o meu ponto. 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 Poxa, agora. Tá derrolado meu. Peraí. Bateu forte. Coloquei pra cá, que é errado. Opa, tá aqui. Coloquei pra cá. Aí, galera. Pegamos um aqui. Se não for mais de um... Olha, agora... Me animei, me animei. Cadê ele? Olha aquilo ali. Olha aí, galera. Olha o tamanho dele. Dois, três... Olha aí, Raul. Tamanho. Olha aí, Raul. Olha aí, Raul. Caramba. Você ainda não queria ouvir, né? Olha aí, esse barizão. Olha aí, Raul. Tô vendo. Tô falando. E veio do meu lado. Bota aí. Bota aqui. Não, bota bem na pro aqui. Depois nós queremos que os pros jogam no barco. Sai, velho. Cuidado aí com o braço. Olha aí. Aí, gente. Pode mostrar a beleza dos bagres. Olha aí, gente. O tamanho deles aí. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Isso aqui. Tu saindo daqui, o barco levantou o meu queijo. Tem que explorar um de um. Tem que tomar bastante cuidado, porque... É perigoso a pessoa se furar. É perigoso a pessoa se furar. Olha isso. Cadê o outro? Puxa, olha só. Enquanto isso daqui, ó. Faz um apoio aqui. Esse. E o outro. Tem que tomar cuidado, né? Tem que segurar. Tem que segurar. E aí. Esse aqui. Esse aqui. Tá com o outro. E aí, Raul. Esse cozido não. Olha aí. Tá na hora que bateu. Acho que ainda saiu. Porque tava aberto. Ficou um lado levantado. Tá do estoco. Puxa pra cá que tá pra cortar meu sufoco. Puxa pra cá. Foi um, né? Olha aí. Agora o que ele tem de gordo, meu irmão. É que tem de gordo. Tem que pegar aí. Rapaz, tá legal. Falei que nós ia pegar bados nos topos, Raul. O outro. Doido. Até pra criar. Esse é o aquário, né? De agua salgada. tomar cuidado que até mesmo se forão quebrado se ele se der bater a escada 3 olha isso a bonita aí olha aí é bairro menino aí a minha mãe e aí Patrícia esse daqui agora quer ter mais toco E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. E como está um pouco mais fundo, tem que tirar a bota, porque se não, para nadar vai ter dificuldade. Eu como elas é cozido, eu não consigo comer elas cruas não. Tamanho dessa ursa. Mas na salina tinha muita cara, olha. Marcos, batem. Marcos, batem. Para camada, droga também. Lá no meio que eles estão... Achou o ponto do bairro. Estou bem. Assim que o pescador tira o pescador de bairro. Ela está assim na popa, né? Dá pra você direitinho aqui e faz assim. Então eu estou pegando a manha, aí eu tenho um pouco de medo, né? Que eu posso furar o parro dos outros. Esse já é o quê? O quinto, né? Primeiro pequenininho. E o pequeno aí. Olha aí. Puxa, é grande. Tirei essa rocha daqui. Ah, aquarezinho bonito. Vou ali para ele ao lado de nós. Cheio de bairro. Vamos lá até hoje. Vamos lá até hoje. Vamos lá. Vamos lá. Tem um fator aqui não? Vai. Devagar. Porra. Olha o tamanho desse aí grandão demais. Olha o mais, ó. Eu peguei um suco, foi dentro do bairro Cuidado com a perna, joga pra lá As pontinhas que estão lá e três tem bairro Aqui nós vamos dar um lance naquelas pontas de talo ali Pra ver se tem O encoste tá bom Aqui tá rasgando Quebrou as poró Puxa o bagre grande, gente, ó Olha aí Cadê o outro? É, eu gosto de tomar aquele lá, foi naquele dia O gordo ele não tá Segura bem, gente Não vai se lá Não vai se lá É, eu gosto de tomar uma Aqui é só em atalho de touco o bairro tá aí, meu irmão. Não tem peça não, estamos touco. Por isso torna uma pescaria tão difícil. Um bairro difícil que fica escondido aí. Já dá quase dois pra cada. Esse aqui dá o quê? Acho que dá um quilo pra ter. Quase isso, eu acho que parada, quase dois quilos. Posso trazer a balança, gente, pra poder... Que dinho, ó, né? Não era bom soltar aí? Não, não é bom. É mesmo, vai só quebrar a caixa, né? Olha aí, gente, olha aí. Um peixão lindo. Que coisa boa ali. Bora, 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 estamos só começando. Vou dar uma saquinha de mato ali e depois a gente vai lá de novo. A gente vai lá de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É uma carapitanga grande. Carapitanga, duas, três. É um bague lá embaixo. Um bague grande. O que foi? Vamos embora para a beirada aí, gente. Pescaria boa da rua. Lá para frente, lá para frente o barco. Lá para frente, lá para frente, lá para frente. Lá para frente, lá para frente, lá para frente, lá para frente, lá para frente. Vem, vem legal mesmo, ó. Cioba, tem gente que chama aqui de cioba, né? Que a gente chama de carapitanga. A gente está descendo, olha lá. Puxa na porta, acho. Aí, ó. O tamanho do bike. Olha isso. Olha isso. E esse bague aqui, assado ou cozido, é melhor. Muito bom. É só grandão. É só gigante. É só gigante. Os carapitanga também vão mostrar o desotado desse oce. que é o chão. Vê, vei. Vê. Vê. Vê, vô, vô. Vê. Vê. Bem vermelhinho, ó. Olha lá que ele me bota. Bota pra água. Só esse lance aí, ó. O Pato Carapitanga. Um bike mesmo correto, ó. Tá muito bonita a nossa caixa de bike. Olha aí, pessoal. Olha o tanto de bike, olha. Esse gigante aqui. Vamos não pegar mais alguma coisa. Olha o tanto de bike. Olha o tanto de bike. Olha o tanto de bike. Tchau, tchau. E aí Aí galera, tivemos que vir na pressa, porque a maré encheu muito rápido e nós já está deixado o transporte perto da maré. Olha aí o resultado da pescaria. Até botar no chão, botar bem aqui. Para vocês verem, gente. Olha o resultado da pescaria. Olha o tanto de bagulho. Aqui é a hora onde eu engano meus parceiros e fico com mais para mim. Pois sim. Olha o que a cabeça bateu no meu lado. Olha aí. Olha essa tainha aqui, ela pulou no barco, né? Nós estávamos navegando. O tamanho dessas ostras aqui estava no fundo d'água. Estava numa pedra. E várias caras, pitanga, soia, siri. Siri, viu? E aqui ainda pegamos 5 siri. Quer dizer, hoje siri deu menos. Mas em compensação, gente... A gente sempre vem com alguma coisa. Então, gente, hoje a gente vai fazer o preparo, porque demoramos muito arrastando. E também que nós estou com muita fome. Saímos desde cedo. Mas na próxima vai ter. Valeu. Um abraço.